E aí Eu morreu uma vez, acabou Acabou, mas já perco a esperança Pode estar num 30 e já estou perdendo Já perdi a esperança Caralho E esse clipe foi como? Foi top Vou até salvar Me estragou A menina me estourou feia Foi mal O que aconteceu? Deu uma engasgada agora Posso parecer de um cavalo Olha as coisas que eu faço Que viagem é essa? Ai ai Mas a próxima rola A próxima Agora eu vou falar sério Mano Eu sou o rei da baioneta Sabe o que eu faço Quando eu mato o cara na baioneta? Não Eu só mato o cara assim Eu vejo que eu estou morrendo O cara está perto de mim né? Eu vejo que eu estou morrendo A única coisa que eu faço é arriscar minha vida né? Eu saio correndo igual um louco Um Dois Três Eu já tinha levado um antes Caralho Você pula aí E aquele tiro Você viu? É quando você pula e puxa a mira Aí ela dá uma balançada esquisita Mano mano Vamos que vamos Bora que bora Caraca guys Dois Você está no 10 e eu estou no 8 Eu acho que não vou Você estava com outra arma não era? Aquela Aquela extremada Você pegou do chão? Aham Eu estou com KM-19 41 Véi E também você não Só que depois que acabou eu tive que trocar Véi Entendi E também você não É acostumado com ela né? Quase tem Nem véi Ela é forte mas Tem que saber como é que eu falo, movimentar a mira dela O cara tá de MG15 Bora Caralho, que quadro que foi essa, véi? Um, dois, três Meu Deus, ó o último Nossa, aquele jump Nossa, viado Aeronóve de reconhecimento em sua área Aeronóve de reconhecimento em sua esfera Ganhamos o dia Olha, irmão, agora nós faz o quê? Pega clip, né? Não tem V2? Quem não tem V2, caça com clip Não é mesmo? Essa é a lição de hoje, crianças Cuidado com os caras camper Nossa, não sai uma bala por quê, véi? Vixe Maria, meu irmão Porque nós somos cuzão mesmo Nós camperamos no lugar que os caras camperam também, viado Nós matamos o cara também, viado O Jardim tomou Aí não, irmão Aí não, o que vocês estão fazendo? Mas pode vir do mesmo jeito Vem Vamos levar esse cara aqui E pronto 41 barra 14 Porra, aí também não, né, véi? Vai Time inteiro Vaza, né, irmão Vaza, né, irmão Vaza, né, irmão E o Cê não vai vir, não?